Olá, no Cidadania de hoje uma entrevista sobre a experiência do orçamento participativo em 20 cidades de diferentes países. Você também vai conhecer uma promotora legal popular que luta contra a violência contra a mulher. E ainda uma reportagem de Cachoeira do Sul sobre amamentação. E ainda, por que fazer a esterilização dos animais de estimação? A partir de agora no Cidadania, fique com a gente. E nós começamos o programa de hoje com uma dica bem importante para quem tem ou para quem quer ter um animal de estimação. Qual a importância de fazer a esterilização do seu bichinho? Vamos conferir então. Bom, falando de esterilização então, quais são as vantagens que nós temos em esterilizar e castrar um animal? Para as fêmeas, nós indicamos que a castração aconteça antes da puberdade. Então, já evitando todo o estímulo hormonal que ela teria. Então, também evitando os tumores de mama que são desencadeados por esse estímulo hormonal. Além disso, ela não vai mais haver o sangramento, que é um problema bastante grande para as pessoas que têm fêmeas. O principal reclamação de fêmeas é que elas ficam sangrando a cada ciclo. Elas tendem a ficar mais dóceis, mais calmas. Evitam também as pseudocieses, que são as gravidezes psicológicas. Claro que todo mundo fala que o animal vai engordar. Sim, ele tende a engordar. Mas, se o dono dosar a alimentação dele diariamente, ele não vai engordar. Claro que ele vai ter mais fome. Mas, se forem dosados todos os dias a alimentação dele, ele não vai engordar. Para os machos, qual é a vantagem? Eles ficam mais dóceis também. Eles deixam de apresentar aqueles comportamentos de macho, de querer copular, de ficarem excitados, ou de fazerem uma espécie de masturbação com objetos, com ursos de pelúcia. Eles tendem a ficar mais dóceis, menos agressivos com outros cachorros, com as pessoas também. Eles também não vão ter o estímulo hormonal, então, evitando prostatite, problemas dos testículos, toda essa questão de problema no órgão reprodutor de macho. E também, eles tendem a engordar, sim, mas, desde que seja dosada a alimentação, eles não vão ter problema algum. Os cuidados após a esterilização desses animais são bem tranquilos. Principalmente com o macho, que é uma cirurgia um pouco mais fácil, menos invasiva, o cuidado é muito melhor. Claro que eles têm que ir com antibiótico para casa, anti-inflamatório e a fêmea também. É uma cirurgia mais invasiva, mas também tem, mas é super tranquila. Eles não vão sentir dor, porque vão com analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, né? Então, é importante, sim, a castração dos animais. E agora, nós vamos conhecer a história da Carmen Lúcia. E ela vai falar sobre a luta que ela tem na violência contra a mulher, a luta que ela encara diariamente. Ela que é coordenadora do curso de promotoras legais populares do bairro Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. O meu nome é Carmen Lúcia Santos da Silva. Eu sou técnica de enfermagem como profissão. Sou coordenadora do curso de promotoras legais populares da Restinga. Faço parte da equipe da TEMES. Uma mulher que sofre violência há anos a fio, ela, na verdade, ela precisa desse acolhimento. Ela precisa desse apoio e ela precisa desse acolhimento incondicional. Ela não precisa de alguém, que muitas vezes acontece, infelizmente, dentro da própria família, em que alguém diz, ah, eu não vou ajudá-la novamente, porque, mais uma vez, ela gosta de apanhar. Isso é essa frase proibida entre as promotoras legais populares. Uma mulher pode vir tantas vezes quantas ela precisar ou quantas ela achar necessário para pedir ajuda e toda vez a gente tem que ser solidária e saber acolher. Porque vai ter um determinado momento que ela vai se dar conta de que, ela vai ter a coragem, porque é muito fácil dizer, esta mulher gosta de apanhar, esta mulher não precisa de ajuda. É fácil falar, mas é complicado para quem está dentro. Esta mulher está acostumada, aquele é o tipo de vida que ela vivenciou a vida inteira ou que ela não aprendeu a se desvencilhar. E uma mulher entra numa relação por amor. Ela constrói um sonho. E no sonho dela não existe agressão. Mas, de repente, ela se vê dentro da agressão. Então, desconstruir esse sonho não é muito fácil. Para isso, ela precisa da solidariedade de outras mulheres e homens e do apoio e dessa segurança para sair fora desse ciclo, para se valorizar, para ter a sua autoestima elevada, novamente resgatada, para entender que sozinha ou que ela pode formar outra relação e que nessa outra relação não vai ter essa agressão. Então, por isso, da importância da solidariedade e do trabalho que as promotoras legais populares são bem treinadas para desenvolver. Pois, um dos maiores desafios das mães que trabalham é manter a amamentação dos filhos depois que termina a licença maternidade. Na reportagem da TV Cachoeira, você vai conhecer agora o trabalho que é desenvolvido pelo Hospital de Caridade deste município. Um exemplo de que com organização e planejamento é possível sim garantir o direito das mães em cuidar da alimentação dos filhos nos primeiros meses de vida. A Michele e a Cheyenne pertencem ao grupo das sete mães funcionárias do HCB que estão amamentando. Faz parte da rotina de trabalho delas a atenção aos pequenos. Bom para as mamães, ótimo para os bebês. O Vicente, ele tem cinco meses de idade, está dormindo sono solto porque acabou de mamar. A mamãe Michele, ela é enfermeira do HCB e ela veio aqui até a escolinha para amamentar ele e isso ela faz todos os dias, tantas quantas vezes forem necessários. Michele, como é que é essa experiência para ti, essa segurança que tu tens de poder alimentar o teu filho de uma maneira bem tranquila? É essencial, né? Eu já tenho outra filha de 13 anos também, amamentei, consegui amamentar até os quase quatro anos. Quatro anos? Aham, três anos e sete meses. E o Vicente, quero ver também se eu consigo amamentá-lo pelo menos até os dois anos de idade. Ele está exclusivo no peito, né? Quero mantê-lo até o sexto mês como deve ser, né? Depois disso vou começar a inserir frutos e tudo e está super tranquilo, né? No ano de 2002, o Hospital de Caridade e Beneficência recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, que inclui entre suas missões promover e incentivar o aleitamento materno. Como responsável pela coordenação da área materno-infantil do hospital, a Elisiane faz esse trabalho já há algum tempo e sabe da importância que tem. Há dois anos e meio, ela também vivenciou a experiência de ir e vir entre o hospital e a escolinha para amamentar a filha. Foi essencial. No primeiro momento, logo que descobri a gravidez, eu tinha a maior segurança de que eu voltaria a trabalhar e teria alguém capacitado para ficar com o meu bebê. Quando a gente volta a trabalhar, depois que a gente tem um bebê, é um momento muito difícil, né? A gente não sabe como vai ser a nossa rotina, porque tudo é novidade. E como eles ficam perto da gente, né? Acho que tudo fica muito mais fácil. E no próximo bloco, uma entrevista com o pesquisador Ive Cabanes. Ele que realizou uma pesquisa sobre o orçamento participativo em mais de 20 cidades do mundo, entre elas, é claro, a pioneira Porto Alegre. Nós já voltamos. Voltamos com Cidadania para uma entrevista bem especial, porque em momento de crise econômica, mais do que nunca se deve destacar a importância de planejamento no setor público. Neste bloco do programa, nós contamos com a presença do professor Ive Cabanes, ou Ives Cabanes, é portuguesando mesmo, né? Professor, seja bem-vindo. Professor Ives, que é da University College de Londres e autor do livro A Contribuição do Orçamento Participativo para o Fornecimento de Gestão de Serviços Básicos. Seja, então, seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado e obrigado pelo convite. Professor, a sua experiência com o orçamento participativo começou mesmo aqui em Porto Alegre, já na primeira edição, quando o orçamento participativo foi implementado ou se veio depois? Como foi? Foi, me igrei para o Brasil em 88, 89. Também, né? Começo. Trabalhando com a Prefeitura de Fortaleza, no Nordeste, e era um momento de primeiras experimentações do orçamento participativo. Mas a minha experiência principal foi a partir do fim dos 90s, tanto no Brasil, fiquei assessorando numa época, trabalhando com a Prefeitura de Porto Alegre, no momento da rede urban, que era o momento da expansão dos orçamentos participativos na América Latina e no Brasil. E foi um programa europeu de cooperação entre a Europa e a América Latina, coordenado por Porto Alegre. Isso me permitiu dialogar com bastantes europeus na América Latina nessa época. Muito se fala sobre esse desenvolvimento, do que houve lá no começo, né? E do desenvolvimento, e até a tentativa de implantação do orçamento em outras cidades do mundo. Como é que o senhor analisa? Como é que o senhor vê essa... Bom, eu posso dizer que sou parte dessa diversificação. Hoje, pelo menos, 25 anos depois das primeiras experiências, iniciando aqui em Porto Alegre, estamos pelo menos com 1.500, 2.000 experiências significativas no mundo. E cidades muito diversas. Totalmente. Eu estava comentando que, e está dentro do livro, tem experiências desde Shendu... Aqui, aqui está... Vamos ver no mapa, não mostramos o livro ainda, mas vamos mostrar já no mapa cidades em que tem... Então, Shendu, na China, 15 milhões de habitantes, então, uma megalópolis, até em Madagascar, que aparece no mapa, 9 mil habitantes, um pequeno povoado africano. Aqui. De Madagascar, uma cidade mineira. Dondo, no Moçambique. Cascais, fora de Lisboa, Sevilha. Então, tem desde distritos, como na Seis, distritos de Chicago, distrito 49, onde foi começado, nos Estados Unidos. Eu acho que a contaminação positiva dos OPEs, ela atingiu todas as regiões, incluindo, muito recentemente, os países árabes, depois da primavera árabe. E tive a sorte de ser parte dessas dinâmicas. Hoje, não tem uma região que não esteja interessada. E ele segue sempre aquela mesma dinâmica, a divisão por regiões, a participação, a prioridade das obras, segue sempre esse mesmo caminho? Não. Eu diria que tem três formas básicas e combinatórias as três. Uma é por regiões, por bairros, por regiões, por micro-bairros, que podem ser além dos distritos de uma cidade. Mas é geográfico, com a Assembleia de Moradores, mas é espacial. O segundo é temático, que vai ter temático de infraestrutura, tema de ambiente. É o segundo, o OPE mais temático. Formas mistas dos dois, tipo Porto Alegre, que tem as temáticas e as regiões. O Canoas, aqui na região metropolitana. E tem um terceiro tipo, que eu chamaria de OPE de atores, que vão ser OPE para a juventude, onde vai ter uma verba específica para os jovens, para grupos específicos, às vezes, chamados grupos vulneráveis. vai ser OPE específicos para pessoas da terceira idade, para os GLBTs, para migrantes, para afrodescendentes, e assim em diante, para indígenas. E como é feito o planejamento, do orçamento, para que esses grupos sejam contemplados? Então, geralmente... Disputam fatias, assim, do... Geralmente, as fatias, o corte dentro do... da verba pública, do orçamento, geralmente, primeiro, e só a parte de casos excepcionais, é o investimento. Então, tem cidades que têm muita capacidade de investimento, outras que têm muito poucas. Considerando, e é um resultado da análise, que um município africano, ele vai ter 1 a 5%, 1 a 5 dólares, vamos dizer assim, 15 reais, por habitante por ano. Vai em Guarulhos ou Porto Alegre, está mil vezes superior. Então, o rang, a diferença de orçamento por habitante, ele varia mil vezes. Tem prefeituras que são mil vezes mais ricas que outras. Capacidade de investimento, não é porque uma cidade é rica, que ela necessariamente tem muita capacidade. Ela pode ter muitos funcionários e pouca capacidade de investimento. Tudo isso sendo falado, a quantidade reservada para o OPE, ela varia muito de uma cidade a outra. Mas o que é interessante é que ela tem cidades muito pobres, muito pobres, tipo as cidades africanas, de menos de 1 dólar por habitante, 1 dólar por habitante por ano. Então, são 5 reais já distribuir por habitantes. Então, se são 100, 500 mil habitantes, vai ter 500 mil reais a distribuir, coisa muito pouca. Até nesses lugares, o OPE pode ter resultados extremamente positivos. e isso é um grande resultado da pesquisa. E um exemplo de... Não só aí entra o planejamento, uma questão da democracia. E da democracia, e nesses momentos onde tem muito pouco dinheiro, que o planejamento é ainda mais importante e a priorização das obras ou do serviço é ainda mais importante, porque tem tão pouco que tem que ser usado estrategicamente. isso é o que está acontecendo. E nessas cidades, a mobilização de recursos a partir do OPE às vezes se formidava. Isto é outra das coisas que está saindo dentro desse trabalho. de que as cidades mais pobres estão mobilizando outros recursos. Poderia depois falar disso, se tem uma pergunta. Sim, por favor. Porque, vamos lá, um país que tem muito pouca capacidade de investimento e recursos municipais muito limitados é o Chile. O Chile é relativamente rico, mas quase toda a riqueza fica lá no nível central. A parte que chega no município é mínima. Bem parecido com o Brasil, não é? Mas é muito, muito, muito menos. Menos ainda. O orçamento por habitantes por ano está sete, oito vezes menos do que das cidades brasileiras. Só para ter uma ideia. Nossa. Então, é pouco. Aí, na Serena, por exemplo, eles têm uma contribuição comunitária obrigatória. Para ter um projeto do OPE, a cidade tem que aportar uma contrapartida, ou a comunidade tem que aportar uma contrapartida, ou em dinheiro ou em trabalho. Não em, assim, a comunidade mesmo, não é uma taxa, não é um imposto. Não, vai ser um mutirão, mas ou ela aporta. No Equador, nas comunidades tradicionalmente onde existe a minca, que são os trabalhos voluntários, tipo um mutirão, a contribuição comunitária, ela é geralmente igual ao aporte do poder público. Então, nessa cidade é realmente significativo. Quer dizer que a obra que está sendo construída, ela tem duas vezes o valor do orçamento aportado pelo OPE. Também no Equador, Cayambe, a manutenção da obra vai ser dentro de um acordo, vai ser comunitária. Então, o custeio de uma obra de irrigação vai ser da comunidade. E a questão dos prazos, porque, não sei se na sua época, mas há uns 10 anos, especialmente nessa primeira década do ano 2000, houve muito problema de prazos, de uma obra ser priorizada numa região do orçamento participativo, mas ela vai passando de um ano para outro ano, para outro ano. Eu não sei se em outras cidades isso também ocorre, ou é o nosso modelo. Mas esse é um problema estrutural. É quase, porque estou observando, analisando sempre, tanto nesse trabalho, nas 20 cidades, que analisou 2 bilhões de dólares de investimento. É um valor que nunca foi estudado. Dá 7 bilhões de reais nessas 20 cidades investidos. investidos. No Brasil, é Porto Alegre, Canoas, Belo Horizonte, Guarulhos e Várzea Paulista. São as 5 que selecionei, no Brasil, das 20. E selecionei, mais ou menos, a proporção dos orçamentos participativos existindo no mundo. Então, 5 de 20, dá 25%. Por quê? Porque o Brasil tinha, é sobre-representado um pouco, mas é um dos países importantes. Então, isto foi um pouco o recorte que foi feito. Que são as obras também. Até pulando um pouquinho, mas esse livro, ele está disponível já? Agora foi lançado aqui no Brasil, já foi lançado em Londres? Paris, eu não sei se... Foi lançado em Londres, foi lançado aqui. A Associação Chilena dos Municípios e o Fórum Chileno dos Municípios de Pessoas Participativos estão preparando em espanhol, está sendo traduzido na China, está em chinês já. A Rússia pediu também os direitos autorais. Existe experiência lá na Rússia? Não. Não, mas eles têm muito interesse em poder desenvolver frente à crise trabalhos. Os mais recentes, agora foi, como dizia, os países árabes, África, que está crescendo e recentemente o governo da Nova Delhi, que visitou Porto Alegre. O governo da Nova Delhi é interessante e provavelmente Singapur vai desenvolver e a Indonésia. A Indonésia tem uma experiência, mas tem muito interesse. Então, isso está papocando, né? E as traduções, agora, estou trabalhando sobre outra edição, também em francês, com o Canadá. Então, vai ter seis, sete edições diferentes desse trabalho. E sempre em cidades, em municípios, porque houve uma tentativa, existe ainda essa experiência que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que são os coredes agora, que são as regiões. As regiões, né? Mas é possível, na sua opinião, que esta experiência saia dos limites de cidades e possa se tornar regional em... Aqui está colocando, eu acho, a próxima fronteira dos orçamentos participativos. Uma coisa é, a nível de províncias, existem, né? Por exemplo, no Peru, tem uma lei nacional e as províncias, que seria o nível, como aqui nos estados, têm experiências. Têm a experiência na Itália, também. Então, essa parte já foi bastante explorada, no momento, o Rio Grande do Sul foi uma das grandes esperanças pioneiras, mas estou vendo duas tendências. Uma, que são as províncias que usam o seu dinheiro e fazem uma coisa quase paralela ao que está acontecendo nos municípios. Eu não acho que seja um caminho muito interessante. E as outras, tipo a China, Chengdu, tem o seu orçamento a nível de 2.600 localidades no redor de Chengdu, dessa cidade metropolitana de 15 milhões de habitantes, praticamente uma região. Os poderes superiores, os níveis administrativos superiores, são oito níveis na China, eles estão adicionando recursos, mas em cima dos projetos, sem alterar esses projetos. Não são projetos que competem ou paralelos, eles vão se sumando. Mas é uma tendência, professor, finalizando um pouco a entrevista, é uma tendência que a experiência do OP saia desses limites e possa se expandir em regiões ao redor do mundo. E o país, Lisboa, está em Lisboa, está em várias cidades de Portugal, mas na verdade o Partido Socialista agora está propondo, se ele ganha as eleições futuras, em ter um orçamento participativo nacional. Isto é a próxima fronteira. Outra coisa que tem que dizer e que uma grande diferença em relação a 10 anos atrás é que a ajuda internacional, a cooperação internacional hoje está financiando obras selecionadas dentro do OP. No Mozambique, Dondo, por exemplo, e foi um resultado do trabalho, está efetivamente mostrando que 50% das obras do OP estão sendo financiadas pela cooperação internacional. Como dentro de uma universidade como a senhora atua hoje em Londres, como é que vê essas experiências e até em função de notícias do Brasil que chegam, essas notícias não tão boas de corrupção e de mau uso do dinheiro público, como é que chega, como é que se filtram essas informações? As informações na Europa que chegam sobre o Brasil infelizmente não são muito qualificadas. E aqueles que moramos muitos anos no Brasil, que temos relações permanentes com o Brasil, temos uma imensa tarefa para explicar que não é bem assim. Mas a informação, e por isso é tão importante estar aqui nesse seminário que foi do lançamento do livro e tudo, por quê? Porque está mostrando que tem um jeito de gerir uma cidade, de melhorar as condições de vida das pessoas sem corrupção, que é o 100 que está sendo votado pelo povo de 150 a 200 de valor de obra e não 50 desaparecendo essa informação e por isso esse é o tipo de informação que eu acho importante no livro de demonstrar que sim, o Brasil tem experiências locais altamente bem sucedidas. Que deu exemplo para tantas cidades. Que deu exemplo, por favor, Porto Alegre foi uma escola para tantos países que não podemos ignorar que ainda 25 anos depois citam programas que são bem e o resultado do meu trabalho e das equipes que está bem gerido. Professor, esse livro foi lançado já aqui em Porto Alegre no Brasil, o senhor falou, ele está disponibilizado também em algum formato na internet? Eu decidi que todo esse trabalho sendo acadêmico e sendo responsável da universidade, eu acho que temos que fazer dois tipos de livros. Um que são as nossas produções científicas para as revistas mais científicas e o outro é democratizar o acesso à informação porque, infelizmente, os meios de comunicação e a TV nesse sentido em um caso a parte que valorou muito e por isso também estou tão feliz de estar aqui compartilhando. Por quê? Porque a maioria não dá informação sobre essas experiências. Então, é acesso livre, se chama Creative Commons, é Copy Left, não é Copy Right, e então é acesso livre e gratuito porque eu acho que temos que democratizar o acesso à informação, sobretudo sobre a experiência de orçamento participativo que a minha escola foi o Brasil. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui, que sucesso para o livro aí, que seja, que esse exemplo siga ainda mais e o senhor possa levar e nos trazer informações de que essa experiência tão boa ocorreu em tantas partes do mundo. Obrigado. E obrigada a você pela sua audiência e o Cidadania ficar aqui e nós voltamos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.